Receitinha caseira milagrosa, máscara de hidratação com a folha e polpa de goiaba. Você vai precisar de 5 folhas de goiaba e a polpa do fruto. Modo de preparo, coloque tudo em um recipiente e bata até formar uma pasta homogênea. Modo de usar, após lavar o cabelo com shampoo, aplique a pasta no couro cabeludo e no comprimento dos fios. Deixe agir por 20 minutos e, em seguida, enxague. Finalize a aplicação com um condicionador. Se o seu objetivo é combater a queda capilar, o mais indicado é usar até 3 vezes na semana. Ou se deseja acelerar o crescimento dos fios, o melhor é usar 2 vezes na semana. Para conseguir um resultado mais eficaz, faça o procedimento durante algumas semanas.